Porque mesmo aqueles que não têm coragem de defender a lógica autoritária, explicitamente antidemocrática do bolsonarismo, pegaram uma fatia do orçamento secreto. E é óbvio que aí você tem ali mediações. Arthur Lira, eu fui líder da bancada do PSOL, no meu entendimento, no ano mais difícil do governo Bolsonaro do Brasil, no auge da pandemia, no auge do orçamento secreto e com Arthur Lira conduzindo o que era a Câmara. Arthur Lira tem na sua figura, ele consegue juntar o horror autoritário de Bolsonaro. Então ele mudou o regimento da casa com acordos com um monte de gente. É mudar as regras do jogo com o jogo jogado, aniquilou a oposição. Então acho que o orçamento secreto é um... Porque ele é a sustentação de todos os outros temas terríveis, do licenciamento ambiental, o fim do licenciamento ambiental, passando pela legalização da grilagem, passando pelo voto impresso e para outras pautas bombas que foram sendo encampadas no último ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto